Gênesis 12, de 1 a 4, que diz assim, Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Eu quero falar com vocês hoje sobre o tema Aprendendo com os Erros dos Outros. Fala comigo, vamos aprender com os erros dos outros. Gente, existe uma diferença entre inteligência, conhecimento e sabedoria. A sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Tem gente que tem muito conhecimento, estudou muito, adquiriu muito, Mas não tem sabedoria. Tem gente que é inteligente, mas não adquiriu conhecimento. Não cresceu no estudo, não aprendeu. É inteligentíssimo, tem um potencial enorme, Mas é uma pessoa que não cresceu, não adquiriu conhecimento. A gente pode dizer que muita coisa é sabedoria, Mas eu tenho certeza absoluta que uma delas é aprender com o erro dos outros. Uma pessoa sábia é uma pessoa que, quando vê alguém errando, Ela aprende com o erro daquela pessoa. Ela olha aquilo e ela não repete. Então, o sábio, dentre as muitas coisas, repito, Que a gente pode dizer que é sabedoria, É alguém que vê o cara enfiando uma chave, um ferro, uma tomada, Tomando um choque, o cara fala, meu irmão, eu não vou meter meu dedo ali. Eu não vou colocar um ferro naquele lugar ali. Por quê? Porque eu vi que, quando o cara colocou o ferro na tomada, Tomou um choque, caiu morto, ou duro, ou desmaiado, ou machucado, E eu, sabiamente, não vou o quê? Repetir. O tolo, o mané, vai lá, vê e fala, Gente, será que dá choque mesmo? E pá, e fia também. Então, a pessoa sábia, ela vai aprender com os erros dos outros. Quais erros a gente pode aprender com essa história do Abraão e do Ló? Então, vamos lá. Primeiro. Primeiro erro que eles cometeram, E que eu quero te aconselhar a aprender com o erro deles, Para você não cometer os mesmos erros, Não ter resultados ruins na sua vida. Primeira coisa. Abraão, ele errou em levar o Ló. Está em Gênesis 12, 4, e também está em Gênesis 13, 1. Lá em Gênesis 13, 1, vai dizer assim, Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, Ele e sua mulher, e tudo o que tinha, E Ló com ele. Mas, nós acabamos de ler o Gênesis 12, Onde Deus diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual era a ordem de Deus para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. A ordem claríssima de Deus é deixar tudo e todos para trás. Deus deu uma instrução para Abraão, Ó, você vai sair da sua terra, E você vai sair da sua parentela, E deixa a casa dos teus pais, E vai para uma terra que eu te mostrarei. A ordem foi clara, A ordem foi direta, A ordem foi específica, Deixe tudo para trás, E deixe todos para trás. E o que que o Abraão fez? Levou o seu sobrinho, Ló. A obediência dele foi parcial. Qual foi o resultado desse erro de Abraão? Você vai perceber em Gênesis 12 e em Gênesis 13, Se você quiser ler depois os dois capítulos, Que enquanto Ló esteve com Abraão, Deus ficou calado, E as promessas não se cumpriram. No momento em que Abraão obedeceu a Deus, E saiu da sua terra, Então ele obedeceu 100% do que Deus tinha dito, Saiu da terra. Ele obedeceu 100% do que Deus tinha dito, Saiu da casa dos pais. Ele obedeceu quase 100% do que Deus tinha dito, Ele deixou a parentela, Mas ele não deixou a parentela toda. Quem ele levou? O Ló, o sobrinho. E porque ele levou o Ló, Enquanto Ló esteve com ele, Duas coisas aconteceram, Deus se calou, E as promessas que Deus tinha feito, Enormes, Promessas grandiosas, Farei de ti uma grande nação, Te abençoarei, Vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, Vou abençoar quem te abençoar, Eu vou te fazer grande, Você, por sua causa, As famílias da terra serão benditas, E aí tudo isso agora faz o seguinte, Larga tudo e todos e vai, Abraão obedeceu 98% do que Deus mandou, Mas os 2% que faltou, Ele deixou de ouvir Deus, E atrasou a promessa na vida dele, Deixa eu te falar uma coisa irmãos, Obediência, ou é obediência, Ou não é obediência, Você tem que obedecer ou não obedecer, Um pouco de obediência não é obediência, É igual quando a gente fala sobre dízimo, Dízimo só é dízimo quando é dízimo, Ou seja, 10%, Se você der 9,99%, Você não é dizimista, Mas eu dei pastor, Mas você não deu 10%, Entendeu? A questão não é se você vai fazer pouco ou muito, A questão é se você vai ou não vai fazer o que Deus te mandou, A ordem foi clara, Deixa eu dizer uma coisa para vocês, O que a gente pode aprender com essa história, Cuidado com os seus relacionamentos, Pessoas que você ama, Pessoas que você convive, Pessoas até da sua família, E olha que eu sou um pregador de família, Se Deus falar para você se afastar, Se afaste, Se Deus falar para a sua convivência, Uma convivência boa, Como a Bíblia ordena, No que depender de vós, Tem de paz com todos os homens, Mas ele disser, Olha, eu não quero você com relacionamento, Eu não quero você com convivência, Com a pessoa A, X ou Y, Cuidado, Porque relacionamentos podem atrapalhar, Atrasar a sua promessa, A promessa de Abraão foi atrasada, Por causa de um sobrinho, Pela insistência de um relacionamento, Que Deus não queria que ele tivesse, Obediências parciais, Impedem você de viver a totalidade, Do que Deus tem para você, Quem está entendendo, Diga amém, Então quando Deus diz, Termina o namoro, Termina, Termina o noivado, Termina, Quando Deus diz, Cuidado, Cuidado, Quando Deus diz, Não conviva, Não conviva, Quando Deus diz, Que não há comunhão, Entre luz e trevas, Entre crente e incrédulo, Não há comunhão, Não obedeça parcialmente, Cuidado, Porque a falta de obedeção, O pensar mais nos outros, Do que pensar no que Deus disse, Vai atrapalhar, Não é a minha vida, É a sua vida, Vai atrapalhar, Não são as minhas promessas, São as suas promessas, Vai atrasar a sua vida, Se você está muito tempo sem ouvir Deus, Para para pensar o que está acontecendo, Porque no momento em que Abraão decidiu desobedecer, Deus se calou, E a promessa não aconteceu, Segunda coisa, Eu considero que depois que o Ló já estava lá, Já foi, Ele cometeu um erro grave, Qual foi o erro grave de Ló? Ele errou em permitir as brigas, Gênesis 13,7 diz, Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, E os pastores do gado de Ló, Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra, Brigas trazem prejuízos, Eu quero plantar hoje um versículo no seu coração, Em nome de Jesus, Fala assim comigo, Profetiza assim, O meu coração, É uma terra fértil, Eu declaro que quem está ouvindo isso aqui hoje, Mais do que nunca é um solo fértil, Amém? Deixa eu plantar uma semente, Para ela dar fruto no seu coração, Porque ela tem dado fruto no meu coração, Ouça esse versículo, Que ele fique no seu coração, Na sua mente, Que você se lembre, Que o Espírito de Deus traga para você várias vezes, O versículo bíblico é, Deixa a ira, Abandona o furor, Não te impacientes, Certamente isso acabará mal, Eu vou repetir, Deus está dizendo, Deixa o que? A raiva, Abandona o que? A fúria, Deus está dizendo, Não fique impaciente, Deixa a ira, Abandona o furor, Não te impacientes, Por quê? Porque o resultado disso, É coisa ruim, Vai acabar mal, Se você manter a ira, O furor, E a impaciência, Que Deus te lembre, Esse versículo, Em nome de Jesus, E eu quero declarar, Para você, Criatura de Deus, Pare de brigar, Pare de brigar, Tem gente, Irmãos, Que briga, O tempo todo, Briga com Deus, Briga consigo mesmo, Sabia que tem gente, Que briga consigo mesmo, Se xinga, Fica uma guerra interna, Uma luta interior constante, Briga na rua, Briga no trânsito, Briga no trabalho, Briga com o vizinho, Briga na igreja, Briga em casa, E briga, E briga, E briga, E arruma briga, E arruma confusão, Hoje eu quero declarar, Que essa nuvenzinha negra, Cheia de raios na sua cabeça, Sai em nome de Jesus, Que esse descontrole emocional, Sai em nome de Jesus, Que esse problema, Sai em nome de Jesus, A Bíblia diz, Vou repetir o texto, Que eu já falei, No que depender de vós, Tem de paz, Contra todos os homens, Dependeu de você, Dependeu, Se eu ficar calado, Eu vou ter paz, Se eu não encrencar com isso, Eu vou ter paz, Se eu não, Eu vou ter paz, Então a Bíblia está dizendo, Se depender de você, Tenha paz, Depender de você, Tenha paz, Lembra do ditado popular, Quando dois não, Quando um não quer, Dois não brigam, Nós temos que ser promotores da paz, Agentes da paz, Andar com baldes de água, E não de gasolina, Se tem algum problema, Não jogue gasolina, Jogue água, Não piore, Abafe a situação, Deixa eu contar uma coisa para vocês, Eu vi uma história, Vou tentar lembrar aqui, Essa história, Porque eu lembrei dela agora, Eu vi uma história, De um cara que, Ele mudou, Para uma vizinhança, E, Todo mundo, Falou para ele assim, Rapaz, Cuidado, Porque o cara, O dono da farmácia, É, Bruto, Pensa num cara intolerante, Impaciente, Bruto, E aí, Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco pessoas avisaram o cara, O cara ficou, Né? É, Então, Muita gente falou, Aí, Ele foi, Comentou com o vizinho, Rapaz, O pessoal aqui me falou, Que o cara da farmácia, É muito ignorante, É muito mal educado, É muito bruto, Aí, O cara falou, Rapaz, Eu não vejo ele assim, Não, Vai lá, E tem a sua própria experiência, Aí, Ele falou, É, Um dia se eu precisar ir na farmácia, Né? Vou lá, Aconteceu de um dia, O cara precisar ir na farmácia, Quando ele chegou na farmácia, O farmacêutico, Tratou ele super bem, Com a maior educação, Com o maior amor, Ele ficou assim, Impressionado, E aí, Quando ele, Encontrou de novo, Esse vizinho, Que ele tinha comentado, Ele falou, Rapaz do céu, Pessoal, Aqui um monte de gente, Me falou, Que o cara era mal educado, Grosso, Bruto, Fui lá, E o cara, Foi super, Gente boa comigo, Mas assim, Muito bom atendimento, E etc, Qual é, O que que ele não sabia, O que que ele não sabia, Que o vizinho dele, Quando soube, Que ele tinha ouvido, Essas coisas, Foi no cara da farmácia, E falou assim, Rapaz, Mudou um vizinho novo, Para cá, E ele é, Tão gente boa, Ele é tão legal, E se acredita, Que toda vizinhança, Falou com ele, Que você é educado, Que você é, Super atencioso, Que você é, Um dos melhores, Atendentes, Aqui da região, E a qualquer hora, Ele vai aparecer aqui, E ele estava comentando, Comigo, Falando tudo o contrário, Do que tinham dito, Que todo, Que ele falou assim, A hora que eu precisar, Do remédio, Eu vou lá naquela farmácia, Porque todo mundo, Falou, Que eu, Que você, Era um cara, Sensacional, Quando o vizinho, Apareceu, O cara da farmácia, Tratou ele como? Bem, Olha o que que esse cara fez, Um monte de gente, Foi lá, Acender fogo, E jogar gasolina, Mas um, Escolheu, Jogar o que? Água, O cara começou, A tratar ele bem, O outro, Com certeza, Começou a tratar ele bem, Pelo bom tratamento, Aquilo que a gente, Plantar, Colhe, Para toda ação, Haverá uma reação, E, Igual, Você está entendendo? Então, Não jogue gasolina, Não complique, Não fale mal, Não crie estigma, Sobre as pessoas, Sejam agente da paz, Não seja brigão, Não seja turrão, Não seja encrenqueiro, Não arruma confusão, Brigas fecham portas, Destroem boas amizades, Destroem famílias, Prejudicam a igreja, Que precisa viver em comunhão, Para que Deus ordene a bênção, E a vida para sempre, Quem entendeu, Diga amém, É difícil, Irmãos, A convivência com gente, Briguenta, Crenqueira, Impaciente, Intolerante, Tudo, No lugar de levar para um lado bom, Leva para um lado ruim, No lugar de promover a paz, Promove, Acontenta, A Bíblia diz que é horrível, Aquele que cria contendas entre os irmãos, Então, Ele permitiu, Olha o que aconteceu aqui, Ele permitiu, Que os seus funcionários, Arrumassem encrenca com os funcionários do seu tio, Que levaram ele para essa viagem, Terceiro, Ló errou, Na minha opinião, Em não insistir para ficar, Gênesis 13, 8 e 9, Disse Abraão, Aló, Não haja contenda entre mim e ti, Os nossos pastores, Nossos funcionários estão brigando, Nós não podemos brigar, E entre os meus pastores e os teus pastores, Porque somos parentes chegados, Acaso não está diante de ti a terra, Peço-te que te apartes de mim, Se fores para a esquerda, Eu irei para a direita, Se fores para a direita, Eu irei para a esquerda, Quando Abraão viu o problema, Ele chamou o seu sobrinho, E ele falou o que para o seu sobrinho? Faz o seguinte, Não vamos arrumar briga, Não vamos desgastar nosso relacionamento, A gente está crescendo, Prosperando, Você vai para um lado, Que eu vou para o outro, E a gente vai viver em paz, Irmãos, Deixa eu falar uma coisa para vocês, Vamos sair do mundo da fantasia? Tem hora que eu preciso fazer isso, Eu já fiz isso com gente da minha família, Eu já fiz isso com funcionários, Eu já fiz isso com várias pessoas, Em nome de não desgastar uma amizade, Eu demiti um funcionário, Falei, Cara, A gente é amigo, A gente se dá bem, Mas a gente não serve para trabalhar um com o outro, Vamos fazer o seguinte, Para não estragar a nossa amizade, Você está demitido, Não vai dar certo, Se a gente começar a ter problema aqui no trabalho, Vai atrapalhar a nossa amizade, A gente continua amigo, Entendeu? Às vezes tem uma pessoa que você ama demais, Que é da sua família, Mas se ficar muito convivendo, Desgasta, Né? Pode ser um primo, Pode ser um irmão, Pode ser uma sogra, Pode ser um sogro, Meu Deus, Minha mãe, Eu amo demais, É maravilhosa, Mas ela enfermiza a minha casa, Acontece ou não acontece, Gente? Acontece, Acontece, É meu irmão, Meu irmão é maravilhoso, Mas ele, Não dá, Não se dá bem com, Com a minha esposa, Com o meu marido, Ou com o nosso estilo de vida, Não concorda com a criação dos meus filhos, Começa a se intrometer, Começa a se envolver, Começa a fazer, E está desgastando, Meu relacionamento, E está desgastando, Meu relacionamento com ele, Com ela, Se a gente tem uma convivência, De encontrar menos, De morar um pouquinho mais longe, Quando encontra, Meu Deus, Que saudade, Que alegria, Beijo, Abraço, Maravilhoso estar com você, Mas se está muito perto, Começa a dar ruim, Então é melhor, Fazer o que Abraão fez, Sim ou não? Vamos fazer uma proposta, Faz o seguinte, Moro uma hora, De longe aqui de casa, Vamos encontrar menos, Para poder a gente viver em paz, E não desgastar o relacionamento, Agora presta atenção, O Ló, Poderia, Sabendo da promessa que Abraão tinha, Sabendo de que Deus estava com Abraão, E sabendo que ele tinha errado em permitir as brigas, Ele podia ter feito uma coisa, Que era o que? Pedir para ficar, Ô tio, Não faz isso comigo não, Pelo amor de Deus, Tio, Eu te amo demais, Isso é importante para mim, Tio do céu, Não quero perder minha bênção, Não quero sair de perto de você, Depois que eu viajei com você, Saí lá daquela terra, Cheia de paganismo, De demônio, A gente está aqui, Eu estou vendo outra vida, Meu casamento é outro, Eu prosperei, A gente está indo para a terra da promessa, E eu acabei dando mole aqui, Permitir essas brigas, Mas eu quero te pedir, Em nome de Jesus, Me perdoa, E deixa eu te falar uma coisa, Eu vou, Eu vou organizar isso aí, Eu vou trabalhar para os pastores não brigarem mais, A gente não tem problema, Nós não vamos ter problema, Deixa eu ficar, Me dá mais uma, Chance, Sabe o que acontece irmãos? Um dos maiores problemas, Dos seres humanos, Se chama orgulho, O orgulho, O orgulho é uma desgraça, Literalmente falando, O orgulho é uma grande burrice, É uma grande burrice, Deixa eu falar uma coisa, Deixa eu falar uma coisa, Que eu já vi acontecer aqui, E quero que você pense nisso, De repente, Não pode, Pode nem ser por problema, De relacionamento não, De repente você achou, Que era de Deus, Você ir para outra igreja, Pastor, Visitei uma igreja, Gostei, Recebi uma profecia, E pastor, Eu, Às vezes você foi até enganado, Alguém falou em nome de Deus, Seu lugar não é lá, Seu lugar é em tal lugar, É aqui e tal, E você pegou e falou, Pastor, Eu estou saindo da igreja, E eu vou congregar em tal lugar, Beleza, Chegou lá, Você percebeu, Que fez, Errado, Que não foi de Deus, Não foi benção, Que não era o lugar, Por que que tem muita gente, Que vai e não volta, Mesmo sabendo que errou, Orgulho, Orgulho, Que é uma burrice, Orgulho, Orgulhosamente, Não dá, O braço a torcer, Não quer reconhecer, Para os outros, O que que, Errou, Não era muito mais fácil, Já que o Ló, Já estava lá, Já estava lá, Não foi nem ele, Que quis ir, Foi o Abraão, Que chamou, Ele falar, Dei, Errei, Dei, Mole, Não quero separar de você, Não quero deixar você, Casamentos, Acabam, Por causa de, Orgulho, Orgulho, Pessoas estão, Sem conversar em família, Pais brigado com o filho, Irmãos com irmãos, Marido com mulher, Tio, Tia, Sogro, Sogra, E por aí vai, Só por causa de, Orgulho, Sabe como é que o salmista ora, O salmista diz assim, Senhor, Também da soberba, Guarda o teu servo, Para que ela não me domine, Então, Eu serei, Irrepreensível, E ficarei livre de uma grande transgressão, Orgulho, Não era muito mais fácil a pessoa chegar, Um mês, Dois, Três, Quatro meses depois, Voltar aqui e falar, Pastor do céu, Fui enganado pela minha alma, Fui enganado por alguém, Fiz uma besteira, Saí, As coisas começaram a dar errado, Minha paz foi embora, Eu vi que o negócio não era como eu pensava, Que bobeira que eu fiz, Eu quero pedir perdão em nome de Jesus, Tô voltando, Me dá uma chance, Pelo amor de Deus, Me aceita de volta, Essa pessoa, Ou se ela quebrar o orgulho, Ela está fazendo bem a quem? A ela mesma, Porque se ela insistir no erro, Insistir em sair, Insistir em não voltar para o lugar, Que ela sabe que é o lugar dela, Que é a vontade de Deus, Ela vai ficar pulando de lugar em lugar, Sofrendo, Batendo cabeça, Até ela arrumar sofrimento, Problema, E olha, Pode ser problema sério, Mas eu vi gente, Eu vi, Gente sair daqui, E os filhos se perderem, Em tudo quanto é sentido ser pessoal, Sexual, Morar ou desviar, Vi gente sair daqui, Divorciar, Um casal, Uma vez eu falei, Gente, Eu não sinto de Deus, Vocês tem que ir embora, Não faz isso, Ah, Não faz isso, Saiu, Separou, Deixa eu te falar uma coisa, Cuidado, Para você não ser derrotado, Perder sua promessa, Perder sua bênção, Perder sua bênção, Por causa de orgulho, Tem uma situação, Está pegando, Vai lá e seja humilde, Olha que coisa linda, Isso é ser cristão, Seja humilde, Vai lá e fala, Eu quero te pedir perdão, Mas quem está errado é ele, Não interessa, Vai lá e pede perdão, Se alguém falar, Quero me separar, Eu não abro mão de você, Eu não posso viver sem você, Ah, Mas eu vou falar isso, Pastor, Vou me humilhar isso, Seus humilhados, Hã, Serão exaltados, Se humilha, Fala você que ama, Fala você que precisa, Fala você que não quer sair, O tio quando viu o problema, Propôs uma separação, O que o sobrinho fez? Aceitou na mesma hora, Ele podia ter dito, Tio me perdoa, Eu vou arrumar isso aí, Me dá pelo menos, Uma chance, Nunca deixe de pedir pelo menos, Uma chance, Quarta coisa, Ló errou, Em não honrar o tio, Já que ele decidiu ir embora, O que que faltou para o Ló? Honra, E nobreza, Especialmente numa cultura, Oriental, Especialmente numa cultura, De quase seis mil anos atrás, O mais velho, A pessoa mais velha, Ela era, A pessoa de autoridade, Da família, Do local, Ele era o tio, Ele que tinha levado o Ló, Ele que tinha feito o Ló, Ser abençoado, Prosperar, Família estava bem, A hora que o tio propusesse isso, Ele visse que tinha que ir embora mesmo, Qual deveria ter sido, A atitude, De um sobrinho, A atitude de uma pessoa, Que tem nobreza, E honra no coração, Alguém me ajuda, Qual você deveria ser? Tio, Escolhe você, Para onde você quer ir, A preferência é sua, A preferência é sua, Tio, Já que nós vamos separar, O senhor vai para onde? Para o lado que o senhor for, Eu vou ao contrário, Não é eu que vou escolher, É o senhor, Que vai escolher, O senhor, Que vai falar, É o senhor, Que tem a preferência, O senhor é meu tio, Eu estou aqui por causa do senhor, Então, senhor, Escolhe aí, O lugar, O que que é honra? Honra é tratar com distinção, Honra é você destacar, Você pega alguém, E ela é uma pessoa, Diferente dos outros, Isso é honra, Eu quero honrar, Fulano, Eu trago aqui um pastor, Para pregar, Na igreja, E eu dou uma oferta, Para ele, Mas se é o meu pastor, Eu vou colocar honra, Nessa história, Ele vai ficar, Diferenciado, Dos outros, Filhos tem que honrar pai, Mãe, Ovelhas tem que honrar pastor, Você tem que honrar, Quem te abençoou um dia, Você tem que honrar, Quem um dia te ajudou, Tem que ter nobreza na alma, Honrar, É dar atenção especial, Quando chega um convidado, De honra, Você trata ele, De forma o que? Especial, Diferente, Isso é honra, Obviamente, Eu estou convidando, Chegou uma autoridade, Chegou alguém, Que você respeita, Opa, Você vai, Tratar essa pessoa, De maneira diferenciada, É valorizar, E reconhecer, A Bíblia diz, Honra, A quem, Merece, Honra, Eu tenho que ter honra, Ele não honrou, O tio dele, Ele não honrou, A autoridade, Ele não honrou, Quem levou ele na viagem, Ele não honrou, Quem abençoou ele, Gente, Não tem como, A vida de uma pessoa, Dar certo, Se ela não tem nobreza, E honra no coração, Não tem como, Se a pessoa, Não diz assim, Rapaz, Olha, Eu tenho um cara, Que me ajudou, A terminar meus estudos, Eu tenho que honrar esse cara, Eu tenho um pastor, Que me ganhou para Jesus, Há 500 anos atrás, Eu honro esse cara, Eu tenho um pastor, Que num momento difícil, Da minha vida, Ele me acolheu, Eu honro ele, Quando eu encontro com ele, Eu levo ele para comer, Eu dou uma oferta para ele, Eu agradeço ele, Eu falo com ele, Ele não tem nada a ver mais, Com a minha vida, Hoje eu estou muito maior, Do que ele, Hoje eu tenho, Mais prosperidade do que ele, Mas um dia, Ele me ajudou, E eu devo a ele o que? Honra, Porque no meio de muitos pastores, Que podiam me ajudar, Ele me ajudou, Ele me ganhou para Jesus, Ele me discipulou, Ele me casou, Ele me ensinou, Ele me salvou, De alguma situação, Você está entendendo? Aí a pessoa não tem honra, Ele não chegou para o tio, Ele falou, O que é isso tio? Já que a gente vai separar, O que o senhor quer? O senhor quer ir para o norte, Para o sul? O que o senhor mandar, Eu vou fazer, Para onde o senhor vai? O cara não tinha, Honra e nobreza no coração, Não tinha gratidão, Não tinha reconhecimento, A hora que a proposta fez, Ele cometeu, A maior burrice da vida dele, O que ele fez? Quinta coisa, Ele trocou o belo, Pela promessa, A hora que o Abraão terminou de fazer a proposta, A Bíblia diz que Ló, Levantou os olhos, Gênesis 13, De 10 a 11, Levantou os olhos, Deu uma olhada, Viu toda a campina do Jordão, Que era bem regada, Antes de haver o senhor destruído, Sodoma e Gomorra, Era uma campina, Como o jardim do senhor, Como a terra do Egito, Como quem vai para zoar, Então Ló escolheu para si, Toda a campina do Jordão, E partiu para o oriente, E separaram-se, Um do outro, Deixa eu falar uma coisa para vocês, Irmãos, Canaã, Era o lugar da promessa de Deus, Mas o Ló escolheu o que aos seus olhos, Era mais bonito e interessante, Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, Que é bem assim, É a história mais próxima que eu consigo explicar para vocês, Para você pode ser normal, Ou você nem vai entender, Nem vai acreditar, Mas para mim, Expressa bem o que eu estou falando, Você não vai acreditar, Mas é verdade, Quando eu tinha 15, 16 anos de idade, Eu era muito bonito, Quando eu cheguei na igreja, Batista Filadélfia do Guará, Mas, Tinha o que? Umas 700 pessoas na igreja, Choveu de menina, Porque eu me converti, Cheguei lá e tal, Choveu de menina, Choveu, Eram as meninas assim também, Um pouco diferentes, Não era só menina bonita não, Mas apareceu, Querendo, Porque também chegou a carne nova no pedaço, E aí, Irmãos, Eu estava vindo do mundo, Droga, Mulherada, E eu queria santidade, Queria seriedade, Meu radar para mulher, Para namoro, Estava trancado, Não, Eu estou aqui, Eu quero Jesus, Eu quero paz, Eu quero mudança de vida, Então, Eu nem dei moral, Eu cometi uma besteira, Porque uma filha de um pastor, Que ficou apaixonada por mim, Eu olhei para ela, Olha o que eu pensei, Diante de Deus, Eu falei assim, Rapaz, Eu vou namorar essa menina, Para ficar mais santo, Porque ela é filha de pastor, O que eu pensei, Filha de pastor, Vai me ajudar, Só que a menina, Ela estava indo ao contrário, De onde eu estava, Entendeu? Eu estava vindo de lá, E ela estava querendo ir para lá, Então, No primeiro dia de namoro, Nos primeiros beijos, Ela já, Pastiu para cima, Eu falei, Uma semana eu falei, Filha, Deixa eu te falar uma coisa, Você está vindo para cá, E eu estou indo para lá, Nós estamos indo, Falei, Não dá não, E terminei o namoro na mesma hora, O que eu vi que ela queria, Era curtição, E eu estava pensando, Nossa, Eu vou sentar na casa lá, Do pastor, Vou ouvir o pastor falar, Olha o que eu estava pensando, E vou crescer, E vou ouvir bíblia, Olha, Namorei a menina por causa disso, Então, Com uma semana, Eu terminei o namoro, Foi a única menina, Que eu namorei na igreja, Uma semana, Estou lá na igreja, E eu vou falar outra coisa, Vocês não vão acreditar, A pastora Maíra, Irmãos, Não era bonita, Não era, Ela estava fora do peso, Ela era linda, Mas estava, Ela estava, É, Mal cuidada, Ela estava, Muito fora do peso, Bem gordinha, Ela usava, Só saia jeans, Um tênis, Que eu não sei nem, Que diabo era aquilo, Com a meia aqui assim, Com as camisas, Que engordava ela mais ainda, Um cabelo, Que batia aqui assim, Mas sabe assim, Sem corte, Sem nada, Cabelo, E um óculos, É, Pode procurar na internet, Bete a feia, Pode procurar, Você vai ver a imagem, Falar assim, Ela, Pastor, Eu tenho a foto aqui, Quando eu cheguei na igreja, Que passou o tempo, Tempo, Eu, Maíla, Crente, Maíla, Crente, Mulher de Deus, Santa, E aí, Eu olhei, E eu tive aquela convicção, É ela, Mas tinha, Minha mais bonita, Inclusive, Tinha uma da Sara, Nossa terra, Que estava no meu pé, Amiga da minha irmã, Que um dia, Eu acordei na minha cama, Ela estava deitada do meu lado, Me olhando, Eu falei, Eu levei um susto, Falei, Que isso, Irmão, Eu não caí em pecado, Assim, Foi Deus puro, Menina do mundo, Vai, E lá, Maíla, Escondida, Deus esconde ela para mim, Aleluia, Maíla, Era minha canaã, E tinha um monte de campina, Verde, Que aos olhos, Era bela, Interessante, O que você vai escolher? O que é belo, Interessante, Ou a promessa? Você entendeu? Porque aí depois eu casei, Minha mulher começou a ser bem cuidada, Por Jesus e por mim, E ela foi também, Ela tem algum tipo de, Coisa, É, Inexplicável, Ela foi sugando, A minha beleza, Porque, Irmão, Fala se a minha mulher hoje, Não é linda, Ela é linda, Ela é o que eu era, E ela deixou para mim, A feiura, E eu estou tentando, Eliminar a gordura, Você está entendendo? Às vezes, Ó, Deixa eu falar outra coisa, Que é um exemplo para mim, Santos Dumont, Santos Dumont é a minha canaã, Ministério da Graça é a minha canaã, Mas campinas verdes, Surgiram para mim, No meio da caminhada, E antes, Surgiram várias campinas, Você vai lá, Para Santa Maria, Quantas vezes eu ouvi, Abre uma igreja aqui, Nasas Sul, Rapaz, Você tem potencial, Abre uma igreja aqui, No Guará, Você vai, Mas Deus, Você tem falado comigo, É aqui, É aqui o lugar, Irmão, Eu amo isso aqui, Eu sou abençoado, Eu não lembro, Nos últimos anos, Uma igreja que eu chorei, Eu choro na minha igreja, Na presença de Deus, Eu choro na minha igreja, Vendo Jesus, Meus filhos estão criados aqui, Todos na presença de Deus, Pastores abençoados e santos, Meu casamento, Prosperidade, Essa igreja aqui, Traz o Cláudio Duarte, O Fernandinho, O Cirilo, E todo mundo, É aqui o lugar da canaã, Nenhum lugar, É melhor do que o centro da vontade de Deus, Quantas pessoas trocando a terra da promessa, Por aquilo que lhes parece melhor, Mas eu vou te falar uma coisa irmãos, Desde criancinha, Até a sua morte, Acredite no que eu vou dizer para você, Você e eu, Não sabemos o que é melhor para nós, Do mesmo jeito que você vê uma criança, De oito anos, Achando que sabe, Do mesmo jeito que você vê um adolescente, Achando que sabe mais do que a gente, Irmãos, Tem que chegar para esses meninos aí, Que tem dez, doze, quinze, Dezoito, vinte anos, E falar assim, Ó, Você chegou aqui na terra, Depois de mim, Criatura, Eu estou aqui há mais tempo, Eu sei mais coisa que você, Mas mesmo sabendo mais, Eu não sei o que é melhor para mim, Quem sabe o que é melhor para mim? O meu pai, O meu Deus, Entendeu? E a gente ia com quarenta, Ou cinquenta, Ou sessenta, Ou porque teve sucesso numa área, Foi bem sucedido em outra, Porque conseguiu alguma coisa aqui, A gente acha, Não, Eu sei, Eu sei, Cuidado, Isso é soberbo e orgulho, Porque o grande segredo de Davi, É que apesar de ser um dos maiores generais de guerra, Estudado até hoje, Suas táticas de guerra, Por pessoas que nem são cristãs, Toda vez que ele ia para a guerra, Ele parava e perguntava, Deus, O que é que eu faço? Vou ou não vou? Vai, Como que eu vou? Vai por trás, Vai pelo lado, Dessa vez você não vai, Eu vou fazer essa guerra para você, Segredo de Davi, É que ele nunca se tornou autossuficiente, Ele não era dependente, Quando não sabia, Deus, Eu não sei fazer guerra, Me ajuda a fazer guerra, Me ajuda a fazer guerra, Quando ele ganhou três guerras, Não, Agora eu já sei, Não preciso mais de Deus, Ele nunca fez isso, A vida inteira, Ele se tornou, Ele se condicionou a ser o que? Dependente de Deus, Segredo de Davi, É que ele nunca fazia, Sem perguntar, Deus, O que que eu tenho que fazer? Pessoas trocando as promessas, Por aquilo que lhes parece melhor, Ele olhou, Lá é verde, Lá é bonito, Lá tem água, Por lá de lá está feio, Deserto, Estou vendo nada de bom, Ah, Claro, Lembra que eu preguei domingo passado? Lógico, Lógico que eu vou para lá, Lógico que lá é melhor, Lógico que eu tenho mais chance para lá, Mas a questão não é lógica, A questão é Deus, O que que Deus falou? O que que Deus disse? Onde é a tua terra da promessa? Onde é para você estar? O que é para você fazer? Se Deus falou com você, Aquilo ali vai dar certo, Aquilo ali vai prosperar, Você pode estar no meio de Nova Iorque, No meio de São Paulo, No meio de Brasília, Em Santa Maria, No meio do Afeganistão, Está no centro da vontade de Deus, Você está guardado, Você pode estar no lugar mais seguro do mundo, Você escorrega num sabonete, Cai e morre, Porque está fora da vontade de Deus, O erro de Lógico foi que ele preferiu as campinas verdes, Do que a terra da promessa, Qual é a conclusão que a gente chega com tudo isso? Gênesis 13, 14 e 15, Disse o Senhor a Abrão, Quando é que disse o Senhor a Abrão? Está escrito o texto aí? O que está escrito lá? Quando é que Deus falou com Abrão? Depois que Lógico saiu, Porque agora, Ele estava 100% dentro daquilo que Deus tinha falado, Deus voltou a falar com Abrão, Depois que Lógico saiu, Se separou, E aí o que Deus falou para Abrão? Novas promessas, Abrão, Você escolheu Canaã, Agora o que estava atrapalhando saiu, Ergue os olhos, E olha desde onde estás, Para onde? Fala para mim, Fala alto aí, Para onde? Para onde? Para onde? E para onde? Porque toda essa terra que vês, Eu te darei, A ti e a tua descendência para sempre, Quando Lógico saiu da vida de Abrão, Deus renovou as promessas, Aumentou as promessas, E porque Abraão escolheu Canaã, Deus deu para ele também as campinas verdes, Porque quando Lógico saiu, Escolhendo a campina verde, Abraão disse para ele assim, Deixa eu te falar uma coisa, Ergue os olhos, Está vendo o norte? Estou, Está vendo o sul? Estou, Está vendo o oriente e o ocidente? Estou, Está vendo a esquerda para onde um foi? Está vendo, Está vendo a direita para onde você foi? Estou, Tudo isso, Eu vou dar para você, Porque quem escolhe a promessa, Irmãos, Quem escolhe obedecer, Quem escolhe ser fiel, Diz a Bíblia, O fiel será, Cumulado, De bênçãos, É uma bênção, Sobre outra, E sobre outra, E sobre outra, E não confunda bênção com dinheiro, Porque tem gente que tem dinheiro, Mas não é abençoada, Tem gente que tem dinheiro, Não é próximo, Não confunda bênção com dinheiro, Bênção é família, É saúde emocional, É saúde física, É nome escrito no livro da vida, São amigos de verdade, É casamento, É casa, São filhos, E também prosperidade financeira, Todas as áreas serão alcançadas e tocadas, Por aquele que é fiel, Amém? Fique em pé no seu lugar, Aleluia, Glória a Deus, Ele é bom, Você vai pedir hoje para ele, Deus, Não deixa eu cometer esses erros, Eu quero aprender com os erros de Abraão e de Lom, Quero aprender com os erros de Abraão e de Lom, Eu não quero cometer os mesmos erros, Ficar perdendo, Ou no mínimo, Atrasando, O que o senhor tem para mim, Por obediências parciais, Não ande com gente que Deus não quer que você ande, Eu tive que abrir mão de uma amizade quando eu me converti, Porque esse cara não deixava eu romper espiritualmente, Ele só me puxava para ser carnal, Foi muito difícil, Eu gostava muito dele, Cuidado com os seus relacionamentos, Pare de brigar, Pare de confusão na sua vida, Para de ser encrenqueiro, Para de ficar criando clima ruim, Especialmente aqui na igreja, Em nome de Jesus, Não vamos permitir climas ruins aqui, Nós queremos um ambiente de paz, A Bíblia diz que o rei deve proteger o ambiente do palácio, E nós queremos proteger o ambiente da igreja, Para que seja um ambiente de comunhão, De amizade, De paz, E de alegria, Se você acha que vale a pena, Insista para ficar no relacionamento, Se você acha que vale a pena, Volte, Quebre o orgulho, Honre as pessoas, Tenha um coração nobre, Tenha um coração nobre, E honroso, Honre, Quem merece honra, Honre, Não tenha medo de tratar, De modo diferenciado, Quem merece honra, Na sua vida, E não troque, O belo, Pela promessa, Porque a promessa, Certamente, Se tornará bela, Minha esposa é bela, Minha igreja é bela, Eu não sei, O que você está, Olhando aí, Que está te chamando a atenção, Não troque, Não se encante, Não seja levado, Pelo seu olhar, Não faça isso, Não troque o belo, Pela promessa, Feche seus olhos, Fale com Deus, Fale com Deus, Enquanto o pessoal canta, Você ora, Deixa o pessoal cantar, E você fala, Jesus me livra, De cometer erros tolos, Eu quero estar em Tua presença, Nem que seja a última vez, E se tiver que gritar, Eu gritarei, E se tiver que chorar, Eu chorarei, E se tiver que humilhar, O meu Espírito, Assim o farei, Me dá mais uma chance, Eu quero nascer do Teu Espírito, Eu quero matar a minha carne, Fazer Tua vontade, Doce Espírito, Que a minha vida seja a Sua vida, Jesus, Eu quero nascer do Teu Espírito, Eu quero matar a minha carne, Fazer Tua vontade, Doce Espírito, Que a minha vida seja a Tua vida, Jesus, Nossa oração nessa manhã, Meu Deus, É que o Senhor nos livre, Da insensatez, Que o Senhor nos livre, Da tolice, Que o Senhor nos livre, Do orgulho, Que o Senhor nos livre, Da desonra, Que o Senhor nos livre, Da desobediência, Da desobediência parcial, Que o Senhor nos livre, Pai, Em nome de Jesus, Eu Te peço, Livra-nos de sermos infiéis, Livra-nos da infidelidade, Meu Deus, Em nome de Jesus, Livra-nos, Livra-nos, O Senhor, De não aprender, De não entender, E nós Te pedimos, Dá-nos força, Força para, Obedecer, Dá-nos clareza, Para ouvir a Tua voz, E a Tua direção, Sensibilidade, Discernimento, Para saber, Qual é a Tua vontade, E ao ouvirmos, A Tua palavra, Senhor, Prontamente, Obedecer, Livra-nos, De sermos enganados, Pela alma, Pelo diabo, Pelas pessoas, Pela cultura, Nesse mundo, Que jaz no maligno, Livra-nos, Nós não queremos, Colocar os nossos olhos, Nas campinas verdes, Nós queremos, Colocar os nossos olhos, Na terra da promessa, Em Canaã, Guarda-nos, E que, A palavra de hoje, Que as sementes, Hoje, Possam produzir fruto, Possam produzir mudança, Possam produzir transformação, Livra-nos, De sermos agentes, Da guerra, E nos faz, Agentes, Da paz, Agentes, Da paz, Livra-nos, De termos, Um espírito, De briga, Livra-nos, Da impaciência, Do furor, Livra-nos, Da ira, Senhor, E nos ajuda, A viver, Em comunhão, Aonde o Senhor, Ordena, A bênção, E a vida, Para sempre, Que seja assim, Do poder do nome, E do sangue, De Jesus, Amém, Eu quero nascer, Do teu Espírito, Eu quero matar, Minha carne, Fazer tua vontade, Doce Espírito, Que a minha vida, Seja tua vida, Jesus, O tema da mensagem, Dessa manhã, Foi aprendendo, Com os erros, Dos outros, E um dos maiores, Erros, Que muita gente, Comete, É de achar, Que, É autossuficiente, Que pela sua, Própria atitude, Pelas suas, Próprias ações, Ela consegue, Salvar a si mesmo, E a Bíblia diz, Que ninguém, Consegue fazer isso, Porque a salvação, Não está em nós, A salvação, Está em Jesus Cristo, Jesus Cristo, Morreu na cruz, Para que nós, Pudéssemos ter vida, E hoje, Nessa manhã, Eu quero te dar, A oportunidade, De você, De deixar, De cometer, Os erros, Que muita gente, Está cometendo, De não se aproximar, De Deus, De viver, Uma vida, Independente de Deus, De não considerar, O maior, Sacrifício, Que o mundo, Já viu, Para que nós, Pudéssemos ter vida, A Bíblia diz, Que a salvação, A redenção, Da nossa vida, Isso é em Jesus Cristo, Não há outro, Caminho, Não há outro, Outro lugar, Que nos leve a Deus, Somente pela cruz, Somente por Jesus, E se você, Entrou aqui, Nessa manhã, E você, Está disposto, A não trilhar, Mais o erro, Que muita gente, Está cometendo, De viver, Uma vida longe de Deus, Mas você, Quer decidir hoje, Nessa manhã, De dizer assim, Jesus, Eu quero te entregar, A minha vida, Eu quero te entregar, Tudo o que eu sou, Eu quero viver, Uma vida diferente, Transformada, Eu quero deixar, O orgulho para trás, Das escolhas erradas, Que eu fiz, E hoje, Nessa manhã, Eu quero reconhecer, Que Jesus, É o meu Senhor, E meu Salvador, Se você deseja, Fazer isso, Nessa manhã, Levanta sua mão, Comigo aqui agora, Eu quero orar, Por você, Alguém assim, Por favor, Aceita a luz, Isso, Alguém assim, Hoje nessa manhã, Passou, Entrei aqui, Deus te abençoe, Meu querido, Pode abaixar sua mão, Mais alguém, Corajosamente, Assim, Passou, Eu entrei aqui hoje, Eu não quero cometer, Nem quero me manter, Mais nesses erros, Mas eu quero uma vida diferente, Levanta sua mão bem alta, Eu quero orar por você, Mais alguém aqui hoje, Talvez você entrou, Aqui hoje, Você está afastado, Dos caminhos do Senhor, Talvez, Por conta das, Das ilusões da vida, Talvez, Você olhou uma campanha, Mais verde, E você acabou, Indo para aquela direção, E se afastou, Dos caminhos do Senhor, Mas nessa manhã, Você quer voltar, Você quer voltar, Para o caminho do Senhor, E você deseja, Fazer isso agora, Levanta sua mão comigo também, Eu quero orar por você, Alguém assim, Seja entregando a sua vida, Seja, Seja voltando, Para os caminhos do Senhor, Mais alguém, Amém, Queria chamar esse rapaz, Aqui na frente, Eu quero orar por você, Quero abençoar a tua vida, Isso, Vem cá, Juntos, Glória, Vamos abençoar a vida do Wellington, Glória a Deus, A palavra de Deus,